O que você acha dessa frase do Vitor Pereira? Por muito que eu goste do Renato e do Roger Guedes, gosto mais do Corinthians. Ah, gosta porra nenhuma. Tanto é que ele deu uma entrevista que ele tinha mais dinheiro que o time do Arthur, porra, o Corinthians inteiro. Gosta fraco também, não era uma substituição. Renato Augusto, eu tenho a mesma opinião do que o Benja. Deixa ele dentro de campo, que é o único jogador que pode pegar uma bola e fazer uma jogada diferente. Ah, pô, tá cansado, não tá marcando, bota outra. Beleza, tira o Roger Guedes, bota mais um volante, fecha o time e deixa ele paradinho lá na frente. Uma hora que uma bola chegar nele, ele vai fazer uma jogada diferente e vai fazer o gol. Tanto é que as chances do Corinthians, teve três chutes do Renato Augusto no gol, aliás, pro gol que passou perto, que foram criadas pelo Renato Augusto. Uma que alguém dá de calcanhar pra ele, que ele chega batendo. Que é o jeito que ele gosta. É o jeito que ele gosta ali. E ele tentando achar os cantos. O Renato Augusto é um jogador diferenciado. É o único do Renato Augusto. É o único do Renato Augusto que é diferente. Eu não tiraria, pela qualidade técnica dele. É o único do Renato Augusto que é